Olá, vamos para mais uma dica sobre elástico em cadeia. Tem alguns casos em que a gente vai colocar o elástico em cadeia e o curto, mesmo o curto, nos incisivos ele fica muito estreito, principalmente em breques de salto de gás, isso é muito frequente. Então, uma das formas de colocar isso é com um bypass, em que eu passo o elástico em cadeia direto e venho prendendo com uma ligadura o elástico em cadeia mais o fio. Passo dessa forma, aí, agora olha só, eu vou esticar direto e como é curvo, vou prender o elástico em cadeia mais o fio. Vou fazer isso em três pontos no anterior. Morrendo o elástico, está no meu lado e no outro lado. Depois de passar nas duas extremidades... Vou suportar o excesso... Cortar a sobra... E agora eu vou prender o elástico mais o fio, olha só... Abre... Abre... Aí... Estou prendendo o elástico mais o fio. E agora eu vou prender o elástico mais o fio. Opa, esse voou. A vantagem desse tipo de procedimento é que eu tenho a força distribuída de forma uniforme por todo o arco. A força fica igualzinho. De molar a molar. E nos incisivos, que são mais estreitos, a força também fica distribuída por igual. No segundo ar... E agora eu vou prender o elástico mais o fio. E agora eu vou prender o fio. E agora eu vou prender o elástico mais o fio. No caso dele, o que me falta é fechar esse diastema aqui Um diastema pequenininho que com elástico em cadeia Passava da forma convencional Aqui não estava dando a força suficiente para acabar de fechar o espaço Muito bem Mais uma dica que eu espero que vocês gostem Obrigado, espero vocês para a próxima